E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Não é só o que eu faço da rima rara, pode falar de omelete porque só a derrota é clara. Cê tá... Cê tá... Cê tá... Cê tá... Cê tá... Cê não entendeu, vou mandar cê se fuder. Parabéns pela rima, o tempo é o mais alto que você. Não tem problema, a minha derrota é clara, a bica preta eu quero que ela chama. O que é que ela gema? Mas calma, sua mente tá presa numa algema. Clara e gema, mas hoje vai perder de novo. Junta a clara e a gema, o PC Miss se baba outro. E pro Neji você não encontra adjetivo. Tá ligado, eu sou legítimo, eu te atinjo. Porque eu ando peladão igual o indígena da tribo. Demorou. Demorou, mas é sem caô. É o índio, mas que as consequências se arcou. O indígena da tribo, hoje eu vou falar pra tu. Indígena da tribo, fu. É porque eu vou pra que eu tô pra na buceta. E eu vou fazer que nesses ramos da aldeia, tá tudo tranquilo. Então você morre na areia, nadou na dona praia. E eu comi a baleia. Não, não, não. Fomeu a baleia. Vai calma. Ah! Fica quieto. Calma, você não fomeu a baleia. Minha guima artilharia. Porque ela te baleia. Mano, você não entendeu? Agora eu vou fluindo. Baleia de baleia. Você é pinóquio, eu sou mentindo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Hoje eu vou te deter, mano. Vem dentro assim. Você não vai ganhar de mim, até porque é rimando esse daqui, mano. Sabe que eu vou te deter, eu sou insano. Hoje, nego, qual que você vai preferir no enredo? Você sabe que o Bênus vai deter. É o Apolo China com as rimas, xing-ling. Você veio, seu xing, minha rima tá mais xaldre. Oh, sabe que eu te assassino. É porque é o negócio da China quando eu rimo. Pra mim você não é MC, você é menino. Tá correndo, mas é na inteira, não é supino. Pra mim você não rima, é com doce diabético. O Apolo vive, quando rima ele é eclético. Você tá ligado, sua zima é sem nexo. Ganho de você e dos seus ataques epiléticos. O ataque é um passo instrumental. A sua rima é bossa, mas o toque tá sem sal. Aí você vai entender como é que pode azimar com sal e faz com bolsa pra rima em Detroit. Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio. DJ do França te ajuda, mas aqui não tem recheio. Ah, eu já tô de saco cheio. Você tá de saco cheio, mas essa zepoca baço. Tá de saco cheio, mas essa rima é de palhaço. Vai entender que a minha rima é rara. Já eu tô de saco vazio, gozando da sua cara. Nossa, que uma meia fabulosa. Sem maldade, mano, pra mim sua rima não é preciosa. Você tá ligado, não tem segredo. Sou palhaço hit, me alimentando do seu medo. Você é o hit, calma que você errou. Você é o palhaço hit, eu rimo e te ensino a fazer flow. Aí eu falo. Calma, que eu já tô fazendo isso. Sabe que eu arranco sua alma. Nossa, na moral, que flow de improvisação. Já que eu tô tipo palhaço, que flow. Você quer um balão? Você quer mais o quê? Você tá ligado, eu sou ligeiro. Rimou pova nenhuma, então cê volta pro bueiro. Vou fazendo a rima, eu não borbulho. Nego sabe da rima, eu tenho orgulho. Nessa cê se fode, mano. O beat é de detrote, mano. Não faço detrote, eu faço guarulhos. Aí cê vai entender que é da área que eu vim. No futuro eles vão entender essa referência. Mas o seu verso aqui pra mim não vai causar o meu fim. Até porque eu rima, eu peço licença. Você é o aspi. Então, mano, eu faço essa aqui, mano, a aresta. Sabe que agora eu faço a festa. Um tiro na sua testa, nego. Agora cê não representa. Foda-se. Yeah, mano, você é infeliz. Tá travado pra caralho igual o DVD do Cris. Tá ligado, mano, que eu te bato, mano. Tá valinha? Eles vão gritar, uou. O teu show é parvelinha. Tá ligado que a jima, mano, é disco de vinil. Cê achou que ia me matar? Mano, puta que pariu. Isso é o beat de detrote. O meu nome não é Freud. Se amassado no trap, no boom-bap e até no drill. Ele sabe quem sou eu. Você não me conhece. Eu vi na sua casa e vi cê perder o Morumbi. O mano te deu uma coça, eu estava até por lá. Em Guarulhos, eu te vi cê perdendo o meu. Mas era em Morumbi ou era em Guarulhos? Cê falou de dois lugar pra você arrancar barulho. Você é da fuga das galinhas. Mas calma, sua rima é LED. Tá tentando voar, só que o drone me protege. O que é que dispara? Aonde eu moro, o drone é a gente derrubar na bala. Essa bala não... O que é que é que é o problema? Que maloca muito improvisada. Se não tiver bala, eu vou derrubar na pedrada. Eita porra, cê tem bala, então você é o bandidão. Nossa, que foda, que improvisação. Sem maldade, dá sua grima que nada espere. A bala que você porta, cê compra em Bombonieri. Eu sou MC, a bala que tu quer, só vendi na boca. Essa gima que eu te mando, eu não quero semelhar. Ele sabe que eu sou eu, o cara que vai matar. Não, não, eu vou matar você. É MM, cê ia matar agora, vai morrer. Cê não entendeu o que eu busco aqui. A planta, cê praça, cê detê. Vou te detetizar, já que é um inseto, é esse BP. Cê travou, a gima cê merda. Você é o MM, sua gima é muita merda. Não me define, nem título me define. Tá vendo quando eu rimo, a levis que até metralha. Até porque os amigos que eu incentivo Vai botar o egg e passa por cima em qualquer batalha. É, nem qualquer batalha, mas acho que não aguenta Porque sua gima metralha, mas minha gima é P90. Cê não entendeu, agora que eu já brinco. Minha gima é P90, você é metade, a sua é P45. Talvez porque é que vale, o meu metade vale todo o seu freestyle. 45,90, esse é o tormento, não conta com o covo no cu da galinha Porque tá no 45 do segundo tempo. Eita, pô, é que o speed foi esse ser, tem dogma só que antes que aprendesse num. É, no segundo tempo eu sou verdadeiro, sem segundo e sem terceiro tempo Eu matei no primeiro. No primeiro round, com rima decorada que não é underground. Sério mesmo, mano, você aqui não pia Pintei de vermelho, pintou, pintei de azul, você me copia Pois é vermelho e é azul, como é que eu copio? Vai tomar no cu Foi o Eggman no Detroit, agora eu mando se fuder Era pra você seu Sonic, mas esqueceu de cor Ouçando se fuder Zatonic que, sério, é ver Turnsuru por causa Porque com a mama que fala Por isso cê não behavioral Até porque, meu mano, o mundo não é cordiosa Você é o Tigari, você é o Penelope Charmosa Não, não, você não é Penélope charmosa Vendo você na minha frente, você é Penélope horrorosa A rima é improvisada O Sonic corre, o Knuckles maltrata Mano, você é fraco, sinceramente, não pode Já tá chato, sempre julgando os rimas, vai ter Detroit Porque pra mim você é fraco, não tem rima no pente Eu rimo em todo beat, tu se limita a vertente Por isso me evolui, o MT conclui Se é um dilúvio de rima, rima o MT dilui Se eu ligo eu diluíno, como se fosse um copo Pra mim você é muito fraco, no topo você perde o copo Como assim me limita em uma vertente Hoje eu vou pisar na cabeça dessa serpente Você vai entender, só que matar em falta Rimo em seis anos, Detroit é só agora e eu já tava em alta Eu não vou fazer o flow contra esse cara que aqui na rima errou Aí você entendeu, eu vou improvisando O MT que deve todo mundo, vai ganhar, cê deve, tá tirando Senenha do Rio de Janeiro, tá puxando um bagulho que não sabe, não é verdadeiro Cê tá devendo rima pra toda a população Eu curro meus perrengues, tu carente de atenção Mas que pante foi essa? Calma seu otário, essa sua rima me estressa Ai, cê nem é daqui, vai pra puta que pariu Só fiz uma alusão, mas a carapuça serviu? Sim! Seu babaca, a carapuça serve, eu vou dar o dois tapa Porque pra mim cê é fraco, mima no instrumental Primeira vez, o fofoqueiro interestadual Interestadual, mas calma que eu já vou rimando aqui, cê toma um pau Nem interestadual, sabe que você é um mané Não é daqui, mas do Alê, mas te ganhei dando um molé Mas o Alê não tá aqui, Alê, Alá, tão te chamando Ali Aí, Bruno, cê perdeu e mano não mandou bem No seu mesmo blow, eu matei o Detroit Man Eu sou o Detroit Man, eu sou orgulhoso, sou o Detroit Man Você é o Detroit Man, tiroso É Alê ou é Ali, calma que eu vou pra que tá Se tem MC famoso ali, você já vai, Alê, babá Tu nunca vai ser beat, quando o Breno tem drama é sempre esse beat Eu não aguento por isso que eu faço show Não tenho flow de Detroit, amigo Eu só tenho flow, não importa a base, não importa o MC Eu sou Kami, Kasi, mas tu depois morri Eu vivo na fase, eu vi te destruir Porque eu não quero Detroit, meu rap é pra consumir Meu rap é também, mano, é pra consumir Só que calma, na minha frente agora você vai sumir Se só reclamar disso, calma que aqui eu tenho dó Vai reclamar do flow, vai vir fazer um melhor Isso é só, isso é foda Mas eu tô porque é minha gima, agora te incomoda Esse é o aluno, esse é o sensei Vai lá, faz a sua dima pro flowzinho que eu te ensinei Tá amassado, não sei se você entendeu Você vai ter goado Por isso que eu digo, não tá improvisado Chega desde porque ele já ficou saturado Esse é o clima Legal de verdade, é muita ênfase e pouca rima Mano, tem maldade e começa a rimar O JP não aprendeu, acho que alguém vai ensinar Eu não preciso ensinar, quem me ensina é a plateia Não faço o melhor fã, eu trago a melhor ideia Você não entendeu, sua rima é rara Esse é o pelo do melhor fã, mas esse é o clã de outros caras Não, 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 é o clã de outros caras Calma que eu já vou fazer, na rima é boa, que você encara Só que sem maldade, hoje eu faço a gima improvisada Você faz o clã do gel, é, já ganhei semana, posso Mas é nesse momento que você se atrapalha Por isso que eu digo que sou forte de navalha Sabe por que eu digo e repito que você tá dando falha O flow daquele puto no que faz ganha batalha Mas a rima faz, você tá ligado, mano, que agora nós é eficaz Você tá gritando muito, nós tá rimando com a paz Você é menos e começa a rimar e treina mais Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou